Olá pessoal, eu sou o João das Borges e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos com o Trello. Estamos aqui dentro da disciplina de Engenharia de Software, essa é uma atividade da disciplina da pós-graduação e o professor pediu que nós criássemos um projeto, o Trello, e explicássemos como ele funciona para a gente entender um pouquinho aqui da metodologia do Kanban e colocar em prática aqui os nossos conhecimentos em Engenharia de Projetos. Então, esse aqui é o meu board que eu criei chamado Gestão de Disciplinas, que serve para gerenciar as atividades que eu tenho para fazer da pós-graduação. Então eu vou começar explicando um pouquinho aqui sobre as colunas e por que eu criei cada uma delas. Então vamos lá. Aqui no backlog, é a primeira coluna, geralmente a gente coloca aqui as atividades do mês, atividades que não são tão prioritários e a gente observa dependendo da data de entrega dessas atividades. Por exemplo, a gente tem aqui uma atividade do TCC1, revisão bibliográfica, para entregar no dia 11 de novembro. Então, como a data de entrega está daqui ao mês, a ordem de prioridade dela é uma tarefa que eu preciso fazer, mas a ordem de prioridade dela não está tão alta por conta da data de entrega, mas a data que impeça de eu começar a fazer, logicamente. Então aqui, basicamente, no backlog a gente teria a lista de todas as atividades até o término do primeiro módulo, do custo da pós-graduação. Então, aqui, com o professor, para não ficar muito extenso, ele pediu para colocar aqui pelo menos 10 cartões e no mínimo 4 colunas. Então, eu resolvi deixar bem chuto aqui, bem limpo o quadro para a gente poder entender. O To Do é uma lista de atividades que você tem para fazer. Por exemplo, essa semana, eu tenho uma atividade de PHP da disciplina de Programação Web. Eu preciso entregar essa atividade até segunda-feira. Então, eu coloquei aqui uma sinalização de prioridade dentro desse cartão. Além disso, eu esqueci de comentar que antes de fazer esse board, eu também fiz uma espécie de etiquetagem aqui, coloquei algumas etiquetas aqui das disciplinas. Então, a gente tem aqui verde, Programação Web, Banco de Dados, um roxo, coloquei aqui um engenheiro de soft como rosa, claro, trabalho de conclusão de curso como preto. Então, esses aqui eram o que já tinha, eu só fiz editar alguns. Então, eu coloquei essas etiquetas aqui para sinalizar as disciplinas e também o vermelho para sinalizar a prioridade. Então, aqui a gente tem as atividades que eu preciso entregar para essa semana. Essa aqui de Banco de Dados, por exemplo, utilização e concorrência, eu tenho até terça-feira para entregar, na verdade, até dia 11. E agora, nesse exato momento, eu estou fazendo a atividade de gerência de projetos, que é de engenharia de software. Então, ele está em Boeing aqui porque eu estou, nesse exato momento, fazendo essa atividade, que é essa apresentação desse board, para os nossos queridos professores, nosso professor Frederico e o professor Maurício. Então, continuando, a gente tem aqui uma descrição, eu fiz questão de colocar como descrição do projeto, como descrição do projeto, as atividades que a gente precisa fazer. Então, aqui é um detalhamento sobre o que precisa ser feito dentro de engenharia de software. E aí, continuando, a gente tem, eu coloquei um quadro de review aqui, geralmente são atividades que ainda estão em processo de correção dos professores. Então, até conseguir ter um feedback aqui da atividade de trigger, que eu fiz na semana passada, e atividade com o JavaScript, que também eu fiz na semana passada, após ter o feedback deles, eu movo para a Doni. Até após ter uma nota, qualquer tipo de retorno contra essas atividades. E, finalmente, o Doni, são atividades que eu já finalizei, já foram entregues, já foram corrigidas, e aí elas aparecem aqui. Então, eu já entreguei a atividade exigida pelo professor Silda, de programação web, atividade CSS e HTML, e princípios ágeis, também engenharia de software, é uma atividade que eu já fiz e que já foi entregue, e a apresentação dos professores do TCC1, que foi na primeira semana do curso. Então, esse aqui é um resumo, um overview geral, espero não ter passado o tempo, caso eu passe, eu vou ter que mexer os pauzinhos aqui para caber em 8 minutos, porque é o prazo limite. Tá bom? Obrigado pela atenção e valeu! Tchau!